Gente, presta atenção, um restaurante que faz essa decoração na salada, esse capricho, fala a verdade, não merece nossa atenção especial? Olha isso aqui, que delícia! Isso durante a semana, hein? Hoje eu tô gravando numa quinta-feira, imagina no final de semana, o que que não vai acontecer? E assim, esse capricho é todo dia, de terça a domingo. É claro que durante a semana, tem aquela comida mais caseira, gostosa, pra quem trabalha fora, ou pra quem quer vir buscar marmitex, né? É, uma coisa mais simplificada, do dia a dia, né? Final de semana é mais complementado. É, e se a gente considera do dia a dia, põe uma escarola aqui, já põe um baconzinho, fritinho, que delícia, olha só. Isso que ela considera dia a dia, você imagina no final de semana. Sempre tem uma surpresa, esse final de semana, por exemplo, vai ter uma, vou contar uma surpresa que vai deixar de ser surpresa, nhoque. Hum, o nhoque daqui, aliás, massa tem todo dia também. Massa tem todo dia, lasanha, canelone, rondelle, o nhoque é molinho, aí derrete na boca, uma delícia. E os parmedianas aqui são famosos, tanto filé, quanto a tilápia. Agora eu queria lembrar vocês o seguinte, o grande diferencial aqui do espeto na Brasa Grill, qual que é? Que tem tudo isso, tem a massa, tem a comida caseira, a bananinha frita, tudo, as frituras deliciosas e tem uma carne maravilhosa. A carne aqui é super especial. E no final de semana, além do churrasco, tem outras, tem carne exótica. É, a gente tem as carnes de boteco, dobradinha, moela. Ai, que delícia. Antes de comer, pode tomar uma cervejinha. Opa, com certeza, geladinha. A cervejinha aqui sempre é geladinha, tem as sobremesas deliciosas. Então, eu tô aqui hoje pra dar a super dica pra você, esse final de semana. Para de cozinhar, né, gente? Vamos vir pra cá com esse friozinho, família inteira. Aqui o preço é ótimo, dá pra todo mundo almoçar e sair tranquilo. Lembrando que o preço aqui é por quilo, né, Lidy? É, por quilo ou rodízio. E durante a semana o preço é muito, muito bacana. Então é o seguinte, você opta ou pelo rodízio, que é ótimo, ou por quilo. Como eu disse pra vocês, olha que hoje, por exemplo, tem duas massas deliciosas, canelone e lasanha. Isso durante a semana, hein? Imagine você no fim de semana. Hoje eu já sei o que eu vou comer. Essas saladas maravilhosas, né? É, uma delícia salada, toda fresquinha, feita no dia, não tem nada do outro dia. Muito bom. Arroz integral, arroz branco, feijão. É a única churrascaria da cidade que tem rodízio. E que você pode, um, optar pelo rodízio ou não. Você vem, escolhe a carne, ah, e a tua Marmitex também. Você vem aqui, escolhe a carne que você quer e põe na Marmitex. É isso mesmo, a sua escolha. Tá bom. Então faz o convite pessoal, dá o endereço, telefone. Vem aqui no Espeto na Brasa Grill, Floriano Peixoto, 222-3656-7688. Aqui no Brás. Aqui no Brás. Um dos bairros mais tradicionais da nossa cidade. E aqui é tão bom que tem gente que vem comemorar o aniversário. Olha a Flávia Helena, que linda, comemorando 20 aninhos, né, Flávia? 25. Depois de 25, 25 aninhos, com as amigas do trabalho, aqui ó, todas estão chegando. As causaram até um impacto, só mulher bonita lá do escritório, lá só trabalha mulher bonita? Só trabalha mulher bonita, viu? Ciente, né? Ah, com certeza. Escritório centenário. Isso, isso mesmo, só centenário. Parabéns, felicidades, olha só, pra mostrar que aqui a coisa... E hoje tá bom aqui, você viu? Tudo decorado, acho que eles sabiam que você ia chegar. Ah, eu também acho. Parabéns, sucesso. Obrigada, igualmente. Eu assisto a cena da Cida, adoro. Quando chover, deixa molhar.